O nosso objetivo é promover o equilíbrio, é o que ela vai fazer. Então se por acaso eu estou fazendo esse planeamento e eu sentir que aqui está fluindo uma energia diferente, eu vou permanecer aqui até mudar essa sensação. No momento que mudou a sensação, este ponto aqui está preenchido. Daí eu vou procurar um outro ponto e de repente eu notei que é aqui. Daí eu vou permanecer até mudar a sensação. Então se estiver com carência ou com excesso de energia, vai promover o equilíbrio. Daí no momento que eu usar aqueles outros métodos, outros mudras, se eu for desenvolvendo a minha percepção e sentir quais os movimentos que eu devo fazer, eu vou utilizar esses movimentos. Então a gente tem que confiar é na nossa intenção. Não é aquela história, pô, será que eu estou meditando? Não, tu teve uma sensação, o chefe vai utilizar aqui. Mas a gente simplesmente vai posicionar as mãos nesses pontos que nós sentimos que é necessário e daí nós vamos ficar com a mão naquele determinado ponto. Sentimos mudar o fluxo, vamos para um outro ponto. E daí neste caso nós não encostamos. Podemos também utilizar o toque. Então no caso do toque, tu vai realmente tocar. Então toca suavemente. Tem determinadas situações onde tu vai sentir que é necessário algum tipo de pressão. Então sempre levanta em conta que nós estamos trabalhando com a energia cósmica. Não há necessidade de tu causar dor no receptor. Tipo eu for fazer um tratamento aqui na montela, eu sinto que um determinado ponto aqui tem alguma energia estacnada que deve se espalhar. Então eu não preciso checar e calar o teto ali. Eu deixo o teto aqui, vou prestar atenção em como ela está e daí eu vou começar a intensificar a pressão. Se eu sentir qualquer desconforto nela ali, eu vou aliviar. Porque eu não quero causar dor nenhuma para ela. A energia vai lá onde é necessário. O simples fato é que eu deixar o meu teto aqui, já vai proporcionar que a energia faça o que é necessário. Então nós não vamos de forma alguma causar algum desconforto.